Música 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 Se derrubar, o mundo tem gloria, a alegria tem navio, que é a idade que o nosso Deus nos dará que for a tia. Se derrubar, o mundo tem gloria, a alegria tem navio, que é a idade que o nosso Deus nos dará que for a tia. Se derrubar, o mundo tem gloria, a alegria tem navio, que é a idade que o nosso Deus nos dará que for a tia. Se derrubar, o mundo tem gloria, a alegria tem navio, que é a idade que o nosso Deus nos dará que for a tia. Se derrubar, o mundo tem gloria, a alegria tem navio.